Um tempo atrás surdo, a pessoa me perguntou o que? A palavra SPC, qual o significado? Também uma outra mulher surda me perguntou, dúvida atrás de nome sujo, o que é? Não entendeu claro o significado é o que? Então, essas duas dúvidas eu vou resumir aqui, eu vou explicar aí uma vez só, direto, tá? Olha para o lado, aqui SPC e nome sujo, é isso, tudo é livros inscritos, inscritos mais, mas o que é SPC? SPC é um lugar, um órgão responsável por controlar pessoas, dinheiro e dívida. Como assim, dívida? Veja bem, a mulher na loja foi comprar, mas não pagar, só que depois paga, depois paga, o cartão parcelado, mas não pagar. Então ela, a loja, dinheiro, cobrando, cobrando, cobrando e a mulher ignorava. Já carta mandou ela, uma, duas, três, e a mulher não pagar. Então a loja procurou o SPC e avisou, olha ela, a mulher, o nome, deu o nome tudo, também o CPF, o número do RG, olha ela, todos esses dados, não me pagou. Aí o SPC atalou os dados e agora ela, nome sujo. Estranho, o nome sujo, olha bem, colocou lá, depois a mulher riu, ela paguei nada, jajaja, outra loja foi comprar. Ela chegou lá no sistema cadastrar, não autorizou, pagar não pode. Comprar não pode? Não, você não pode. Por quê? Porque você nome sujo, deu nome sujo, não tem de nada. Então olha, você dívida antes, pagou ainda não, então você primeiro vai lá na loja pagar, depois é que comprar. Aí a mulher é pobreza. Ah, entendi. Então o SPC é um lugar, um órgão que controla a dívida nacional. O nome sujo significa que a pessoa é dívida. Então a hora de comprar coisas, comer não, entendeu? Simples assim, é só ser indicado. E esse aqui é a livra de escrita.